Olá, mais uma vez estou aqui fazendo outro vídeo para você. E o vídeo dessa vez é o pimentão big. Eu já tinha feito, quer dizer, já fiz um vídeo falando sobre pimentão, pimentão vermelho, só que dessa vez eu estou fazendo uma série de vídeos só a partir de semente. E o escolhido de hoje foi o pimentão vermelho big, que é aquele grandão que você encontra no supermercado que ele custa em torno de 8 reais a unidade. Então, vamos lá. Eu já separei aqui parte do material que vamos utilizar. O pimentão, como você pode ver, é esse, bem grandão. Aqui é a imagem meramente ilustrativa, mas na realidade ele fica bastante grande. Quando você comprar a sua semente, você observa aqui atrás que ele tem algumas instruções falando sobre o seu estado. O meu aqui, no caso, como é Pernambuco, ele diz aqui que o mês ideal para se plantar é de março até outubro. Como estamos ainda em outubro, vamos plantar. Eu já separei aqui a semente, acho que a grande maioria de vocês já viram as sementes, então não tem muita surpresa, né? Vamos lá, o que você vai precisar. Normalmente eu sempre faço isso, eu dou uma hidratada legal nas sementes. Eu tenho a teoria do seguinte, de que as sementes que boiam normalmente não germinam, ou tem dificuldade para germinar. E aquela que fica lá no fundo, normalmente é a que vai brotar com facilidade. Depois você abrir o saquinho, você dá uma hidratada, se quiser, no caso. Se você não quiser, você pode colocar diretamente na terra ou no seu substrato que você vai colocar para germinar a sua semente. Eu estou preferindo colocar em um copo descartável grande, porque aí se eu não tiver pressa para transplantar o semente para um vaso maior, eu posso deixar aqui mesmo. Esse aqui, esse copo, ele tem mais ou menos, não, ele tem exatamente 300 ml. Mas normalmente eu preencho ele com 250 ml de humus de mioga. O outro prazo é fazer o furo aqui, faço uns dois, três, desde que a água possa sair. Não que fique acumulado lá, deixe sempre a terra úmida, mas não encharcada. Aqui eu estou colocando três furos, porque eu quero que a água demore um pouco para sair. Visto que aqui o clima é bastante quente, então é mais fácil da água evaporar aqui do que outros estados. Eu me refiro da região, fora da região nordeste, que normalmente é mais quente. Pronto. A profundidade que ele pede para se colocar é de 5 centímetros as sementes. E a colheita dele é em torno de 100 dias. Então, veremos que em 100 dias possamos estar fazendo a colheita dele. O ideal para se transplantar é quando a planta estiver entre 6 a 8 centímetros. Que não é o nosso caso agora, então vamos só apenas plantar por semente. Eu vou jogar aqui a água. Vou bater aqui para as outras sementes caírem. Pronto. Já caiu. Eu vou afastar isso aqui um pouquinho para cá. Deixar uma no meio e uma na lateral. É bom que cubra ela, que fique com em torno de 5 centímetros aqui. Aliás, 5 não, meio centímetro de profundidade. Eu vou reidratar isso aqui depois. E você faça aí também o mesmo na sua casa. E compartilha aqui comigo como é que ficaram aí as suas plantas. Nesse caso, o seu pimentão. Deixa aí um link na descrição. Se você tiver um canal também e quiser divulgar, você coloca aqui também embaixo no vídeo. Aqui estamos para compartilhar. Não estamos aqui para ganhar dinheiro. Trocar experiência. Isso aqui é muito importante. Eu vejo no sul, em São Paulo, deixa eu lembrar aqui, no Rio de Janeiro, algumas pessoas plantando. E eu resolvi também fazer esse teste aqui em Pernambuco. Tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso é muito interessante e isso me motiva a fazer novos vídeos. Se você também não gostou, você dá um lá, um dislike, mas também escreve lá embaixo porque você não gostou. Porque aí eu vou procurar entender e fazer melhor da próxima vez. Tá bom? Obrigado.